E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme, estou aqui pra mais um vídeo no vídeo de hoje, galera, mais vídeo aqui de World Soccer Champions com a nossa série do Cruzeiro. Então bora. No vídeo de hoje, galera, a gente vai jogar tanto a Copa do Brasil, tanto a Sul-Americana. Então, cara, tomara que a gente consiga passar. Nas duas, sabe? Ambas as competições, que as duas são bastante importantes, sabe? Mas bora, o jogo da gente caça contra o Bragantino. Ó, cinco minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Chuta, gol. Gol do Cruzeiro, gol do Brian, galera. Então eu acho que eu vou jogar só aqui, esse jogo aqui, e do Brasileirão, sabe? E os outros que estão do Brasileirão durante esse meio tempo, eu vou simular, porque, cara, eu quero terminar esses jogos nesse vídeo. Então bora, a chance do Cruzeiro de novo, olha o Cerrato, vamos pra cá. Chutou pra cá, gol. Gol do Cruzeiro, gol do Cerrato. Ótimo, 22 minutos de jogo, já tá 2 a 0. Bora que bora. E acaba o primeiro tempo, 2 a 0, Cruzeiro, bora começar o segundo tempo. Bora que bora, bora que bora, Cruzeiro, bora que bora. 59 minutos de jogo, chance do Bragantino. Boa, goleiro, boa. 63 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Boa. Boa, Cerrato. Ai, meu Deus, foi de muita bosta agora. Eita! Tudo calculado. Bora, passou aqui. Tacou aqui, passo pro Cerrato. Deu corridinha. Chutou. Gol do Cruzeiro, gol do Cerrato. E meu Deus, que troca de passe. Ótimo, hein, galera? Olha isso. Top 3 a 0. Bora, Cruzeiro, bora que bora. 68 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Ó, voltei. Taquei pra cá. Aqui tacou pro Cerrato. Ah, não pegou no Cerrato. Vai pegar no Cerrato. Ah, cara, pegou no Cerrato, mas o Cerrato não dominou. Que maluco burro. 88 minutos de jogo, chance do Bragantino e é gol. Gol do Bragantino, gol do Arthur. Mas já era. Acabou o jogo. 3 a 1. É, Corinthians. Tô doidão. 3 a 1, Cruzeiro. Vamos pra cá. Ó, olha isso, cara. Perfeito, já somos segundo colocado. Agora, jogozinho de casa contra o Inter. Vou simular. Porque, cara, a gente não tem muito tempo. Nossa, ainda ganhamos de firada ainda. Toma, Inter. Toma. E o Flamengo ganhou também. Nossa, o Flamengo meteu nada mais, nada menos que 6 a 0. Nossa. Bora, galera. Jogo fora de casa contra o Palmeiras. Copa do Brasil, hein. Quartas de final já tem essa, hein. Olha, chance do Palmeiras. Ah, não acredito. Gol do Palmeiras. Gol do soldano, cara. Ô, Palmeiras safado. 27 minutos, jogo de chance do Palmeiras. Tira a saga, boa. Cara, o importante é que a gente tá fora de casa, pelo menos. Ou seja, se a gente virar, ainda tá muito bom. 44 minutos, jogo de chance do Cruzeiro. Mas já percebi que vai ser muito tenso. Ah, bora repetir. Bora passar aqui. Gol. Gol do Cruzeiro, gol do Brian, galera. Bora que bora. Peraí, depois de um trilhão de troca de passe ali. Eu ia andando pouquinho pra pouquinho. Fui lá, chutei, gol. Gol do Cruzeiro, um a um. Tamo passando com esse resultado. Porque aqui no jogo tem gols fora de casa, né. Na vida real não tá tendo, porque saiu, né. Ai, meu Deus. Bom, o Açagueiro. Caraca, vocês viram? O Açagueiro deu cair ali. O goleiro conseguiu tirar a bola. Ótimo. Bora que bora, bora que bora. Bora, Cruzeiro. Bora, firada. Firada. É, deu não. Um a um. De boa. Bora, jogo fora de casa contra o São Paulo. Que a gente eliminou por oito a cinco, né. Não me lembro. Nossa. Metou quatro a um na gente no Brasileirão. Flamengo empatou, pelo menos. Mas acho que o Brasileirão a gente não ganha. Aí bora. Jogu dentro de casa contra o Palmeiras, cara. Um a um. Primeiro jogo. Estudado interessante até. Porque tem gols fora de casa. Então. Ser a ser a gente passa. Em vinte e nove minutos de jogo, chance do Cruzeiro, hein. Passa. Olha o Serrato. Cadê alguém pro Serrato passar, cara? Não era pra ter andado tanto, cara. Poxa vida. Trinta e oito minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Eita, é a mesma chance. Taquei pro Serrato. Boa. O negócio tá todo cansado esse daqui. Mas vai conseguir. Pelo fute tá indo. E é bom. Gol do Cruzeiro. Gol do Calcado, galera. Bora. Bora que bora. Um a zero. Eita. Quarenta e quatro minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Olha o Ken. Quem tá com a indestia? Ótima. Olha o Ken. Quem mesmo que vai fazer o gol, hein. E é gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Ken, galera. Nossa, o nosso sagueiro. Tá. Incrível. O Flash. O próprio Flash. Eu não consigo reparar se era ele ou se era o Flash. Boa. Tira a saga, galera. Olha isso. No finalzinho do primeiro tempo, chance do Palmeiras. Mas tirou a saga. Isso aí. Bora começar o segundo tempo, então, hein. Chogão por enquanto. Cinquenta e sete minutos de jogo, chance do Palmeiras. Tira a saga. É quem? Quem que tirou? O próprio Ken. É o todo segundo gol do Cruzeiro. Ótimo. Agora que a gente tá refifindo o timão do Cruzeiro, hein. Olha o Cruzeiro de novo. Olha o Cerrato. Cerrato. Olha ele vindo. Chuta gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Cerrato, galera. Bora que bora. Três a sério. E já era. Já era. O Palmeiras tem menos de dez minutos pra marcar três gols. E é isso. E é isso. Acaba o jogo. Três a sério, Cruzeiro. Tamo nas semifinais. É quatro a um agregado passando. Nossa. O time tá cansado demais. Mas bora. Terceira face da Sul-Americana. Dentro de caça contra o Raspato. Acho quase impossível a gente ganhar. E eu não gosto de usar o traquinho de Anestia, tá bom, galera? Já fui logo falando antes que vocês falem no comentário. Ah, usa o negócio de Anestia. Eu não gosto. Ó, a chance do Raspato. Eu, sinceramente, odeio aquele trago. Tipo, foi uma adição top no jogo. Foi top, cara. Mas só que eu nunca o sei. E eu quero continuar nunca tendo usado. Quarenta minutos do jogo. Chance do Cruzeiro. Olha o Cerrato. Chuta gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Cerrato, galera. Bora que bora. E o jogo é dentro de caça. Então, acho bom a gente não tomar gol. Porque se a gente tomar gol, tem gol fora de caça. Vai ficar muito complicado. 53 minutos do jogo, chance deles. Pega, pega, pega. Boa, goleiro. Boa. Caraca, o Churi quer ser gol. Fica ainda ele só sim contra o goleiro. É, eu falei gol. Chance do Raspato. Ah, deu o carrinho totalmente errado. É gol deles. Coefa. É, um a um. 79 minutos do jogo, chance do Cruzeiro. Voltou. Passa pro Daniel Calcado. Calcado tacou pro Brian. Brian tacou pro Calcado de novo. Calcado correu. Ó, bora afançar. Eita, que que é isso, goleirão? É gol do Cruzeiro. Gol do Calcado, né, pô. 2 a 1. Ótimo. Pra cadeira de caça, bom. Problema é o gol que a gente tomou. E é isso. Acaba o jogo 2 a 1, Cruzeiro. Time todo cansado demais. Mas, mas mesmo assim, vitória do Cruzeiro. Bora poupar aqui alguns jogadores, né, pô. Importante. Importante, mas, pô. Bora. Chegou dentro de caça contra o Atlético Paranaense. Empate, pô, muito ótimo. E é isso. Acaba mesmo empatado. 0 a 0. E estamos 9 pontos na frente, na frente não, atrás do primeiro colocado que é o Flamengo. E bora, galera. Chegou o dia, né. Dia do jogo que vai decidir se a gente tá ou não nas quartas de final da Sul-Americana. Chogão, hein. Primeiro jogo deu 2 a 1. E agora chegou fora de caça. Vai ser meio tenso. Mas espero eu que o time choque muito bem. 6 minutos de jogo, chance do Raspato. Tira a saga, boa. Não teve nenhum perigo eles, mas tudo bem. 14 minutos de jogo, chance do Raspato. Eita, se aquela não teve perigo, essa tem muita chuta. Tô boa, goleiro. 23 minutos de jogo, chance do Raspato. O Raspato vai destruindo por enquanto e é gol. Gol do Raspato. Gol do maluco ali que eu não consegui ler o nome. E por enquanto tão passando pro gol fora de caça. Ó, chance do Cruzeiro. Olha o Brian. Chuta gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Brian, galera. Toma, Raspato. Dediquei Bruno Chusset. 2x1. 4x2 no agregado. Chuta boa, goleiro. Ou seja, automaticamente o Raspato tem que fazer 2. E depois tem que fazer 3, no caso. Olha a chance do Cruzeiro. Chuta gol. Gol do Cruzeiro, gol do Cerrato, galera. Eu normalmente não chuto. Como vocês já sabem. Mas eu decidi chutar 3x1. Então, bem melhor. Por quê? Porque o time não tá cansado. Bom, o time tá cansado, tá cansado. Mas os principais não tão, tão melhor assim. Tá bem melhor do que a daquela última fez. Então, tá top. 76 minutos, jogo chance do Cruzeiro. Nossa, galera. Ayrton. Passa pro Cerrato. Eita, bora, Cerrato. Bora. Cerrato passou pra ele de novo. Aí, passou pro Cerrato. Chuta gol. Gol do Cruzeiro, gol do Cerrato, galera. Bora, que bora. 4x1. Vamos, Cruzeiro. Vamos. Bora. 84 minutos, jogo chance do Raspato. E a gol. Não, o goleiro catou. Meu Deus, tudo tá dando certo pra gente. Tudo vai dando de errado pra eles. E acaba o jogo. 4x1. A gente ganha de firada, galera. Seja doido no agregado. Tamo nas quatro de finais. Então, bora lá. Huracan passou em cima do Cristal. Santos passou em cima do Cuenca. Tolima passou em cima do Orrigues. Até agora eu não sei pronunciar o nome deles. Tudo bem. Fluminense passou em cima do Teistrongues. O San Lourenço passou em cima do Aliança Petroleira. O Tucumã passou em cima do Universidade Católica. A gente, o Cruzeiro mesmo, passou em cima do Raspato. E o Bahia passou em cima do Félix Saffield. E a maior goleada que teve foi a nossa mesmo. 6x2. Em seguida, Santos. 5x2. Eu tô falando no agregado, tá, galera? Ó, oitavo de finais aqui. Beleza. Deu esse resultado aqui pro primeiro jogo. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Passem lá no canal do Máquina do Futebol. O canal do 4L. E passam no Discord. Discord. Discord é top, hein? Passam no Discord aí. Link na descrição. E é isso. E tchau.